Desconfio que não são projetistas, são copiadores. Encontrei aí um grande grupo de já famosos e antigos. Eu até assisti muitos vídeos deles, gostava muito. Gosto muito da forma que falam, como parecia construir a sua videocola. No entanto, existem coisas que eles falam que não é possível deixar de chamar a atenção dos senhores. Aqui fala da construção de uma rede Zobel. Isso não é uma rede Zobel. Isso aí tem um filtro Zobel e um filtro Boucherot. Isso não é uma rede Zobel. Eles têm finalidades diferentes. A outra detalhe é que o filtro Zobel, que é construído pelo capacitor de 100 nano e resistores de 10 ohms aproximadamente, que aí ele colocou 2 de 22 em paralelo para resultar em 11 ohms, mas bastava um de 10 ohms, de 5 watts ou de 2 watts, substituindo esses que estão aí. Esse filtro, o Zobel, ele tem que estar no amplificador, na placa amplificadora, próximo à saída do amplificador, próximo aos terminais de saída do amplificador, próximo aos resistores de emissor do amplificador de potência. E precisa estar ali naquele local e não numa placa remota. Os filtros Boucherot, que são essa bobina aí, em cima de um resistor, primeiro que o resistor dentro não é aconselhável. Para filtro Boucherot não é aconselhável. Você pode fazer outros filtros com o resistor dentro, mas não o filtro Boucherot, não o filtro de saída de amplificador. O filtro de Boucherot não deve ter nada metálico dentro, porque a presença de algo metálico dentro de uma bobina incrementa muito a indutância dessa bobina, fazendo com que ela, em vez de ter os 2,2 micro-enres que deveria ter, tenha muito mais. O filtro de Boucherot, que é a bobina e o resistor dentro, podem estar remotamente lá nos terminais do alto-falante. Mas o filtro Zobel, não! O filtro Zobel, se você colocá-lo apenas no alto-falante, você vai deixar o seu amplificador desprotegido, porque ele é uma rede de baixa impedância e derivação de sinais de alta frequência para a Terra, importantíssimo para evitar oscilações gatilhadas pelo sinal. Ele é fundamental na saída do amplificador. Se tu queres, você coloca um Zobel, que é um RC em série, de 10 ohms e um capacitor de 0.1, na placa amplificadora e outro, se tu quiseres, lá nos terminais do alto-falante. Mas exclusivamente nos terminais de alto-falante, não! Não foi dito claramente para mim que isso é para utilizar junto do alto-falante, mas está me parecendo bastante óbvio, não é? Está me parecendo bastante evidente isso. Não há uma indicação que isso aí seja para ser usado dentro do gabinete do amplificador de potência. E não pode ser usado dentro do gabinete do amplificador de potência. Porque o Zobel tem que estar no amplificador de potência, na placa amplificadora de potência. Está certo? Decepção, francamente. Decepção.